Hi everyone! How are you doing? Fine? Pessoal, meu nome é Magali, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Larejau Paulista. Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a atividade número 2 de língua inglesa para os oitavos anos. E nós vamos falar sobre comparativos. Falando sobre comparativos, pessoal, nós temos que sempre nos atentar aos adjetivos. Os adjetivos em inglês subdividem-se em dois grupos, os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Quando o adjetivo é curto, pessoal, nós formamos o comparativo de superioridade acrescentando er ao final de cada adjetivo. E o adjetivo é longo, nós formamos o comparativo de superioridade antecipando a palavrinha more, antes deles. Depois do adjetivo, tanto no curto quanto no longo, nós temos que colocar then. Then significa do que. O que é um adjetivo curto? É um adjetivo que tem uma ou duas sílabas. No adjetivo longo, que tem três ou mais do que três sílabas. Ok? Uma outra coisa importante para falar sobre os comparativos, os adjetivos comparativos, são que os adjetivos que possuem uma única sílaba, que são terminados em consoante, vogal e consoante, antes deles dobrarem, deles receberem o er, eles dobram a consoante final. E o adjetivo que termina em y, antes de receber o er, perde o y, troca o por i e depois acrescenta o er. Quando nós temos o adjetivo, nós temos também adjetivos irregulares, como good, que forma o seu comparativo de superioridade, better. Good é bom, better, melhor. Bad, forma o seu comparativo de superioridade, worse. Bad é ruim, worse, pior. Far, far, que forma o seu comparativo, farter ou furter. Far é longe, furter ou furter, mais longe, tá? E esses dois adjetivos, famous e generous, apesar de terem duas sílabas, generals, eles formam o seu comparativo de superioridade com o acréscimo de more, e não com o er, ok? Vejamos as atividades, então. A primeira atividade, pessoal, nós temos uma frase, e nós veremos qual dessas alternativas melhor completa essa frase. Então, nós temos aqui, Australia is big, but Canada is bigger than Australia. Letra C. David is 185 centimeters tall, he is taller than Andrew. Então, David tem 1,85m de altura, ele é mais alto do que Andrew. Taller, letra C. I think that summer is better than winter. Ou seja, eu acho que o verão é melhor do que o verão. Letra B. My brother thinks this restaurant is worse than that restaurant. O meu irmão acha que esse restaurante é pior do que aquele restaurante. Do you think math and science is, are more difficult than history and English? Você acha que matemática e ciências é mais difícil do que inglês? Letra B. In my opinion, this pink dress is prettier than that green dress. Na minha opinião, esse vestido pink é mais bonito do que aquele vestido verde. This summer was much hotter than last summer. Este verão é mais quente do que, é muito mais quente do que o último verão. Então, aqui é a letra C. Did you know that crossing a busy street is more dangerous than flying in an airplane? Você sabia que atravessar uma rua, uma rua muito movimentada, é mais perigoso do que voar em um avião? Letra C. Patrick thinks that chocolate cake is more delicious than banana cake. Is more delicious than. Letra A. Asian elephants are heavy. Os elefantes asiáticos são pesados. But African elephants are even heavier. Então, mais, os elefantes africanos são ainda mais pesados. Letra B. My uncle is taller, but my father than my father. O meu tio é mais alto do que meu pai. But my father is older than. Mas o meu pai is older. Mas o meu pai é, letra C, mais velho. Reading a book, letra C. Reading a book with a nice hot cup of tea is more relaxing than doing exercise. Letra B. Ler um livro com um agradável copo, uma agradável xícara de chá, é mais relaxante do que fazer exercício. Comedy movies are ok. Filmes de comédia são legais. But I think that action movies are better. Mas eu acho que filmes de ação são melhores. Better. Taking a taxi to work. Pegar um taxi para o trabalho is more expensive than taking a bus to work. É mais caro do que pegar um taxi. É mais caro do que pegar um ônibus para o trabalho. Saturdays is nicer than Mondays because are nicer than Mondays because I don't have to go to school. Sábados são mais agradáveis do que segundas. Porque eu não tenho que ir para a escola. Letra A. Question number 15 was easier than question number 14. Right? As questões. A questão 15 estava mais fácil do que a questão 14. Ok?